Estamos aqui na COP27, no Egito, com a Thelma Krug, vice-presidente do IPCC. A Thelma está facilitando as discussões dos balanços globais em ações climáticas. Thelma, quais são os desafios nessa discussão e o que pode sair daqui dessa COP nesse ponto? Agora, obrigada pela pergunta, né? Os desafios são muitos, é claro, a gente pode imaginar. Ou seja, eu facilitei uma parte das discussões que é justamente a parte de caminhos, trajetórias para mitigação, o que pode ser feito, ou seja, aqui a gente se concentrou no como fazer as coisas em termos de mitigação de curto prazo, como é que a gente pode assegurar a equidade, como é que a gente pode assegurar uma transição justa para um caminho de baixo cargo. Então, um dos pontos também que foram desenvolvidos por outros facilitadores foi a parte de adaptação, que incluiu também a parte de suporte a perdas e danos, que é um dos temas mais, de maior relevância, eu diria, nessa COP, ou seja, esse tema de loss and damage, como se costuma falar, a perdas e danos, que é um tema que já vem sendo elaborado há muito tempo e sendo trazido no âmbito das COP, principalmente pelos países que são mais afetados pelos eventos extremos, eventos climáticos extremos, eventos meteorológicos extremos, quem paga essa conta? Ou seja, esses países são os países que menos contribuíram para a questão da mudança do clima, para onde nós estamos hoje, estão sendo os mais afetados por esses eventos e quem paga essa conta? Ou seja, não é uma coisa trivial de ser resolvida, até porque você tem uma contribuição natural também para esses eventos extremos que aconteceriam de qualquer forma, e você tem uma contribuição humana, que é justamente essa que a gente trabalha, que é esse aumento de aproximadamente um ponto para o Celso acima dos níveis pré-industriais, que foi provocado e continua aumentando pelas atividades humanas. Então, na verdade, é uma oportunidade de governos, das partes, como a gente chama aqui na conversão, e também de outras pessoas interessadas, que a gente chama de não-partes, não-governos, de se reunir e expressar as suas preocupações com esses temas. Se a gente for se concentrar, por exemplo, com a transição justa, o que é uma transição justa? Como é que a gente faz essa transformação, que é dita ser tão necessária em todos os sistemas de energia, de uso da terra, industrial, como é que você faz essa transformação sem que você esteja atingindo aqueles que estão vivendo, muitas vezes, daquelas atividades, e como permitir que o que continue tendo seu ganha-pão, sem que essa transição os afete. Isso, no caso do Brasil, não é potencialmente tão preocupante, mas em vários países, onde você tem pessoas que são dedicadas para uma atividade que já vem até de histórico familiar, ou seja, em parte até de cultural, como é que a gente faz? Como é que a gente capacita essas pessoas para terem oportunidades diversas, que não sejam aquelas que estão gerando emissões de gastos de atendestuva? Como é que a gente faz essa transição de uma forma que eles se sintam não afetados profundamente por isso, pagando uma conta que, na verdade, eles não sentem ser suas?